Oi pessoal, hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente pra vocês. Sempre olha ali nos comentários que vocês pedem pra eu mostrar o meu closet, os detalhes. E eu de fato tô devendo esse vídeo, porque eu faço um programa, que é o No Closet com o Cadu, onde eu recebo meus convidados lá, mas de fato eu nunca mostrei os detalhes, como eu organizo. Tem gente que pede porque vai construir, vai fazer um closet bom. Então, enfim, resolvi hoje fazer esse vídeo especial pra vocês. Tô começando aqui na sala da minha casa, com a Chloezinha. E é isso, então vamos lá pro Closer, que eu vou explicar pra vocês como que eu organizo aquilo lá. Ah, isso aqui é super legal mostrar. Esse quadro, eu coloco sempre coisas que são importantes desde quando eu comecei o blog. Esse aqui é super importante pra mim, porque foi quando eu fui pela primeira vez no desfile da Valentino, e os estilistas, a Maria Graza, a Tior e o Pierpaulo Piccoli, me mandaram uma bolsa de presentes, escreveram um cartão. Aí tem do pessoal da Coach, enfim. Credencial das Semanas de Moda. Ó que chique. International Blogger. Esse aqui é da London Collection. Bom, um pouquinho do meu universo. Aqui é um terreno que vocês já conhecem um pouco, né, o meu closet. Então, aqui nessa parte é onde ficam os acessórios, né. Então, eu tenho mania de livros, então eu separei essa última fileira só pra livros. Esse Cadu eu comprei quando eu fui pra São Francisco em 2010 na Urban Outfitter. E eu nunca achava um lugar pra ele, e achei que aqui ele ficou bacana. Aí tem chapéus, bonés, coelho que meia. Eu sou um pouco metódico. Eu tenho mania de organização. Eu era quase um toque. Mas depois que eu adotei a Chloé, eu comecei a ter cachorro dentro do apartamento, eu dei uma melhorada e fiquei mais relaxado. Mas ainda assim, eu sou organizado. Bom, o Marcelo, que, enfim, cuida de mim lá no F-Hits e também tem a produtora que faz meus filmes, ele inventou de ficar me dando no meio desse bate-papo com vocês alguns objetos. Então, esse aqui é um toy art. Teve uma época que eu fui viciado e eu queria comprar todos os toy arts do mundo. Eu comprei em Miami, que é de um desenho, que esse boneco é assassino. Eu, de fato, não lembro o nome dele. Aqui atrás não tem. Mas eram aqueles desenhos meio malucos de um minuto e trinta segundos. E aí ele era meio assassino. E eu achei super bonitinho. E engraçado o Marcelo pegar ele, porque a primeira foto que eu postei no Instagram, em 2010, que foi o ano que eu... Na verdade, eu tenho Instagram praticamente desde o primeiro mês que ele foi lançado. Porque eu era meio viciado naquela escolha dos editores na loja de aplicativos. E aí eu, quando eu vi, eu baixei e, enfim, comecei a usar. Mas essa aqui foi a primeira foto. Se eu não me engano, que eu postei. No início eu postava mais objetos. Aqui tem as bolsas, algumas delas. Óculos também. Porque, vocês sabem, quem acompanha o blog, já conhece meu estilo e sabe que eu aposto muito em acessório. Então, esse é o motivo pelo qual eu tenho várias bolsas, vários óculos. Porque eu acho que são os detalhes que dão a composição legal no look. Ah, é engraçado que o Rafael não gosta muito desse tipo de sapato, que ele fala que é o sapato do príncipe. Mas eu adoro esse loafer, é lindo, é de uma marca de duas amigas queridas, a Bluebird. Que elas foram super espertas e tiveram a iniciativa de fazer esse tipo de sapato aqui no Brasil, que é um sucesso lá fora. E ainda ninguém fazia. E aí elas fizeram e tem esse escaravelho aqui. Eu uso ele bastante. Tá um pouco empoeirado. Mas eu adoro esse tipo de sapato, é lindo. Daqui a pouco eu vou mostrar os outros pra vocês. Essa gavetinha que a princípio era pra relógio e ficou pras pulseiras. Aí eu sou um pouquinho infantaloide, digamos assim, no sentido de bonequinho. Tem até o Furby, mas eu desliguei porque uma vez de madrugada ele começou a gritar, eu quase enfartei. Bom, enfim. Perfumes. Todo um espaço dedicado. É legal, Marcelo, pegar essas coisas porque toda viagem que eu faço pra fora do Brasil, eu compro objetos que remetem esse lugar. Então, a minha sala, por exemplo, cada cantinho tem um quadro, um objeto que eu trago das minhas viagens. E esse elefante eu trouxe da Índia, né? Eu estive lá agora em maio com a minha mãe. E ele é lindo, é todo pintado à mão e faz parte da composição, da decoração da minha casa. Desse lado eu tenho todos os... Todos não, mas boa parte dos ternos e costumes e blazers que vocês sempre veem no blog. Tem alguns que eu adoro, em especial, como esse daqui, que tá no cabide do Ricardo Almeida, mas não é do Ricardo, que é de uma marca italiana que chama Tombolini e eu usei nessa última semana de moda. Esse, sim, que é do Ricardo, que é o que eu mais gosto. Que, inclusive, por falar em Ricardo Almeida, o vídeo dele vai entrar essa semana porque ele encerra com chave de ouro a primeira temporada do No Closet com Cadu. Vai entrar na quinta-feira, essa semana, porque a gente tá terminando de editar. Então, aguardem, porque tá demais o vídeo, vocês vão adorar. Inclusive, eu tô usando esse terno. Enfim, aí tem casacos, aí aqui em cima jogo de malas. É engraçado porque quando... A coleirinha da Chloe. Bom, a Chloe, acho que vocês também sabem a história, eu adotei ela da rua. Da rua mesmo. Tava passando e a vi no meio da rua, lá perto do Morumbi. Peguei ela no colo, toda suja, toda magrinha e trouxe pra casa, enfim. E virou a paixão da minha vida e do Rafael também. E ela sempre aparece, sempre do ladinho, inteligente pra caramba. Ah, né, gente? Aí tinha que ser uma coleirinha, né? Bonitinha, da Louis Vuitton. Que mais? Então, o que eu tava dizendo? É engraçado porque o projeto do No Closet com Cadu é algo que eu já queria fazer há bastante tempo. E, na verdade, eu não montei esse closet e veio a ideia. A ideia de montar o closet era pra, de fato, ter o programa aqui. Então, era algo que eu já vinha planejando fazer há cerca de um ano. E aí eu encontrei parceiros maravilhosos, né? Que é a Bom Tempo, que embarcou nesse projeto comigo e fez esse closet lindo. E o Francisco Calho, que é meu arquiteto, né? Querido também. A Tomica, que me deu esse tapete lindo em jeans, que compõe super bem também. Então, enfim, aí a gente conseguiu tirar esse sonho do papel e começar com o programa. Porque eu achei gente mais louca que eu, né? Que é a equipe do Marcelo e do Shiba. E que, enfim, me ajudaram a realizar esse sonho. Então, aqui também tem casacos, tem coisas que eu adoro. Que, infelizmente, eu só consigo usar quando eu vou pra temporada de moda. Porque faz um calor infernal nessa cidade. Aqui fica a parte das camisas, né? Eu tento separar por cores pra ficar mais fácil. Também por causa do programa, pra ficar mais harmônico na gravação. Aí aqui tem os sapatos, né? Na verdade, eu também tentei separar, deixar os tênis daquele lado. E os sapatos, mocassins, loafers aqui. E a parte das bolsas, que era pra eu ter arrumado. Mas eu esqueci. Eu arrumei o closet inteiro pra começar a gravar a segunda temporada do programa. E esqueci de arrumar as bolsas. Então, estão... É uma bagunça. Mas tudo bem. Depois eu arrumo e deixo bonitinho. Ah, então. O Rafael começou a andar de skate. Eu fiquei me sentindo meio ó. Porque ele sabia andar e eu não sabia. E aí, quando eu fui viajar pros Estados Unidos, eu comprei esse aqui da Penny. E aprendi a andar. Não sou muito bom, não. A sorte que eu ponho no Instagram é mais um truque. Mas eu tento, né? Ah, e o closet é isso, né? E aí a gente vai arrumando, fazendo a confusão aqui. Pra gravar o programa pra vocês. Eu espero que vocês estejam curtindo, gostando. Porque é feito com muito cuidado, com muito carinho. E é isso. Inscreva-se aqui no canal. Deixa comentário, sugestões. Às vezes eu demoro um pouquinho pra responder, mas eu respondo. E acessem também o blog, o Instagram. Curtam. Façam o que quiserem. Se vocês são de casa. É isso. Então, até mais. Tchau! 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 Tchau!